Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberto a sessão. A presidência convida o novo deputado, doutor Del Dauto, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na oitava sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 55 minutos. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente inicial. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.